Exatamente, né, existe uma passagem, né, que, se eu não me engano, tá em Atos, que Paulo, ele expulsava os demônios, e aí tinha dois judeus, que eles foram expulsar e imitar Paulo, né, e aí eles foram lá nos judeus, sai em nome de Jesus, né, nas duas pessoas que estavam endemoniadas, aí os demônios se viraram pra ele e falou assim, sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, tu não sei quem é. Aí deram uma coça nele, deixaram eles nu, e olha o que os demônios fizeram, por quê? Eles não tinham vida, comunhão com Deus, então eles achavam que bastava apenas sair em nome de Jesus, os demônios ia sair, não. Pra você ter autoridade sobre os demônios, você precisa realmente viver, né, o que a Bíblia nos relata, tem que ter uma vida santificada, né, não pode ter legalidade, porque eu vou te dar um exemplo, se eu roubo, eu vou lá expulsar um demônio, o demônio pode manifestar na pessoa e falar assim, quem é você pra colocar a mão em mim? Você rouba, tem legalidade na sua vida, então os demônios, eles só respeitam uma pessoa que vive verdadeiramente, ela tem autoridade, a autoridade de Jesus está sobre ela, e quanto mais você jejua, quanto mais você se consagra, né, quanto mais você tem uma vida de um nazireu, que você se separa, maior o teu nível de libertação, então eu peço ao Senhor, né, que eu quero ser usada nas grandes libertações mesmo, de doenças intelectuais, conversão de pessoas, né, que decidiram mudar o seu gênero, né, então eu quero ser usada nessas libertações de alto nível, estou me capacitando e me preparando pra isso, então existem níveis, então não é qualquer coisa que você vai conseguir expulsar, você vai adquirindo através dessas disciplinas espirituais. Amém. Eu vou seguir aqui porque tem muita pergunta, então quem, quem, eu já vou repetir de novo, quem tiver alguma pergunta, posta aí nos comentários e depois a gente faz uma, uma live aí respondendo as perguntas de vocês. Glória a Deus. É, eu quero fazer outra pergunta sobre paralisia do sono, tem muitas pessoas que, que, que relatam que acontece isso, né, o que que seria uma paralisia do sono? É, são demônios que... E pra quê, na verdade, né? A paralisia do sono, eu entendo que são demônios, né, que eles trazem terror noturno, né, eles atacam mesmo na noite quando a pessoa tá dormindo, quais são os sintomas, né? O que que as pessoas relatam? Que esses demônios, a pessoa, ela tá, ela tá dormindo, aí ela tá consciente lá, ela tenta falar, ela tenta acordar e ela não consegue, ela continua dormindo consciente, querendo acordar, só que os demônios estão ali, às vezes enforcando, suspendendo, fazendo, trazendo algum prejuízo, então existem esses demônios que eles atuam aí dentro dessa esfera, né? E aí, o que que eu sugiro? A pessoa se consagrar mais, né? Ter mais vida santificada durante o dia, porque eu, eu gosto de falar, né, que nós somos seres tricotômicos, né? É corpo, alma e espírito, então vai vencer aquilo que você alimenta mais. Então, se você passar o dia todo consumindo porcaria, é, coisas que não edificam, aí vai chegar a noite, a chance desses demônios te atacar é muito grande. Então, se dentro da tua casa tem vida com Jesus, você ouve louvor, você lê a Bíblia, você ora, você tem vida de jejum, dificilmente você vai sofrer esses ataques na noite. Então, a paralisia do sono seria também uma brecha, né? É um ataque noturno, né? Às vezes... O demônio entrou por causa da brecha... Uma legalidade, exatamente, aí eles acabam atacando. Pode ser algo que a pessoa esteja falando, pensando, ou agindo. Sim, murmuração é uma legalidade. Às vezes a pessoa tá, esses dias mesmo eu atendi uma mentorada, ela, ai, mas tá tudo certinho, mas ela murmurava o dia inteiro. O Espírito Santo, na hora que eu tava atendendo, o Espírito Santo falou. Ela, qual que é o meu problema, Espírito Santo? Murmuração. E aí, até é um pouco complicado a gente trazer exortação, né? Mas o senhor sempre me usa na exortação também. Aí, às vezes, é a murmuração. A pessoa tá sofrendo tanto ataque, mas por quê? Ela não tem, ela não consegue exercer a gratidão. Ela reclama, sabe? Eu ia perguntar da gratidão. A gratidão, ao contrário da murmuração, o que é a ação que tem a gratidão? Você tem que ser grato. Ah, eu acredito que tem um efeito muito grande, porque eu vivo isso, sabe? Na minha vida de ser grata, sabe? Eu sou grata a Deus por tudo, porque tem tantas pessoas, eu falo isso muito pro meu esposo, que queria viver até a metade, sabe? Um pouquinho das coisas que a gente desfruta, sabe? Só o fato de você ter saúde, você poder acordar, abrir seus olhos, sabe? Poder cuidar dos seus filhos. Tem um alimento, tem pessoas que reclamam, Ah, eu não queria comer isso, eu não queria estar nesse emprego. Então, tem pessoas que elas amaldiçoam o próprio lugar que elas estão. Como que Deus vai abençoar uma pessoa dessa? Porque se a gente tá no nosso trabalho, a gente, dentro do nosso trabalho, a gente tem que trabalhar pro nosso patrão como a gente estivesse trabalhando pra Deus. Imagina Deus vendo você chegando atrasado. Imagina Deus vendo você desviando coisas da empresa, sabe? Então, tem pessoas que elas querem ser abençoadas, mas elas amaldiçoam o trabalho, a casa, a família, sabe? E eu entendo que o diabo, ele usa as coisas que saem da nossa boca, sabe? Se você falar assim, a nossa boca, ela tem poder pra abençoar e amaldiçoar. Se você falar dentro da sua casa, Nossa, que casa terrível, eu não tenho paz. O diabo, ele vai usar essa frequência do que você falou e ele vai trazer a existência. Ah, é? Você não tem paz? Então, agora, realmente, eu vou atormentar os cachorros, os gatos, os teus filhos, pra você realmente não ter paz. Então, eu acredito muito na gratidão de você exercer, ser grato, sabe? E não reclamar. Um exemplo disso, o meu esposo, ele tem o sonho da gente trocar o nosso carro, né? E ele reclama bastante que o nosso carro é uma bênção. Ele tá ali olhando. O nosso carro é abençoado por Deus. Então, você imagina, né? Como que deve ser o carro. Então, o carro dá muito problema. E aí, ele começa, mas esse carro é uma bênção. Eu falo assim, amor, vamos ter gratidão, porque tem gente que nem carro tem. Ele fala, eu sei, amor, eu sou grato, mas eu queria outro carro, eu não queria esse. Aí, eu falo, amor, quando você parar de reclamar, aí Deus vai mandar o carro novo. Em nome de Jesus. Amém. Às vezes, na vida da gente, a gente não tem, às vezes, a gente não encontra motivos pra... A gente tá passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que às vezes a gente não acha motivo pra agradecer, né? Exatamente. E nessa hora que a gente, às vezes, tem que agradecer até pelo carro que tem, né? Exatamente. Tem gente que nem carro tem. Pelo pouco que tem, né? Então, eu vou dar continuidade aqui, porque são muitos temas, né? E se a gente for parar, a gente não consegue, porque o tempo é curto. Mas vamos lá. na sua mentoria, você identifica laços de almas. O que seria laços de almas? Laços de alma é uma ligação, né? Que duas pessoas acabam tendo, né? A relação sexual, ela comete, né? Essa ligação de laços de alma, porque a relação sexual é um pacto de sangue, né? Que você faz ali com a pessoa. E a relação sexual fora da aliança de casamento, né? É considerado pecado pra Deus. Então, de repente, uma pessoa, ela teve muitos parceiros sexuais no passado, então ela precisa, sim, fazer uma oração pra desfazer laços de alma. Tem muitos casos de pessoas que elas continuam sonhando, de repente, com um ex-cônjuge, né? Um namorado que teve na adolescência, que tem um laço de alma que precisa ser quebrado. Tatuagem também pode acometer um laço de alma. As pessoas que tatuam o nome aí de uma namorada, de um namorado, aí fica tatuado ali, fica um ligado ao outro. Tatuagem também exige-se, né? Que a gente faça uma oração desligando, né? Tudo aquilo que possa ter ligado essas pessoas. Então, eu entendo que o laço de alma, a oração pra desfazer laços de alma é necessário, né? Pra você se desligar. Porque, de repente, aquela pessoa tinha demônios na vida dela, ela acabou tendo ali a relação sexual, os demônios que estavam nele foi pra mulher, os que estavam na mulher foi pra ele. E a pessoa acaba aí tendo uma vida amarrada, sofrendo prejuízo espiritual por conta disso, e ela não sabe. Tem muitas mulheres ou homens